Fala galera, a gente está começando hoje mais uma edição do programa Cena Independente, sempre trazendo o melhor da cena underground da cidade e da região. Bom, no último programa a gente trouxe dois entrevistados e vieram para falar do evento Guarú Metal Fest. Foi a Andressa Casteliano, conhecida como Deca, e o Andy, da banda Gestos Grosseiros. Ambos são organizadores e o Andy inclusive vai tocar com a banda Gestos Grosseiros. Bom, o nosso programa foi longo, a gente teve aí uma hora no programa da semana passada, que era para falar sobre esse evento, e a gente deixou alguns clipes de fora. Então, pensando nisso, a gente decidiu que hoje a gente vai começar passando um dos clipes que não passaram naquele dia, que é o clipe da banda Antares, chamado Osso. Essa banda, ela foi formada em 1985, ela é uma banda de metal, ela começou tocando alguns covers, formada por alguns amigos que tocavam cover. Ela teve primeiro, ela se tornou realidade quando teve como baixista o Pardal e como baterista o Evandro Júnior. E depois ela teve, ela se consolidou com o Topperman e o Maurício na guitarra e o Diego no vocal. Como é uma das bandas que vai tocar no Guarú Metal Fest, a gente vai ouvir então Antares com o clipe da música Ócio. E aí E aí E aí E aí Como um grande amor, é lima de sua vida Prende a morte e cura, só tenta na seriedade Pessoas, em torno de um patente, um filme de terror Deixou lá, desculpou lá na nossa trima de horror Múltiplos orgasmos, atragia, que não tem fim Encorrado, encarço paredes, vivo e morro forte Preso, me encorretado, no seu desejo cruel Se a voz de tornar aliado, e com o poder um fiel What to say, destruição O amor não vem, perde ilusão A noite chega igual a um frio O amor é zero, o eterno vazio A noite chega igual a um frio O amor é zero, o eterno vazio Sobe o domínio do prazer Encontre a mão No arco do desejo e escapa Deixar as incontrolável Se compor e impondo no caminho da subversão Inversão Pesso, me encorretado Na escuridão No arco do 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 Ae galera, acabando de assistir então O clipe de ócio da banda Antares Lembrando, como a gente falou no bloco anterior Que o Antares é uma das bandas que vai tocar No Guaru Metal Fest, exatamente no dia 23 de setembro Quem quiser acompanhar todo o line-up do evento Pode entrar na página do Guaru Metal Fest no Facebook E vai encontrar lá algumas informações Lembrando que a Deca, que é organizadora Ela também participa desse clipe Quem viu ela no programa passado De repente pode ter reconhecido ela como figurante Nesse clipe Bom, mas agora a gente vai mudar um pouco Vai falar de outra banda chamada Stoned Bulls A Stoned Bulls é uma banda de groove metal E ela é de São João da Boa Vista Interior de São Paulo É muito legal a história que os caras contam da banda Por quê? Eles falam que lá a cena de metal, de rock É meio extinta, né? Então a maioria dos headbangers lá Ficavam à espreita, tomando uma cerveja Se lamentando sobre a situação Mas a banda Stoned Bulls Surgiu exatamente com o intuito De dar uma reanimada nessa cena Promover bandas, promover eventos Voltar a ter a criação de uma cultura rock'n'roll Na cidade de São João da Boa Vista Bom, nada mais justo do que a gente valorizar O trabalho dos caras E trazer eles com mais um clipe aqui Então com vocês o clipe de Caipira Costa Quente Do Stoned Bulls Peraí, aguenta a mão Criticar o que a gente acredita sem ter argumento E não mexer o próprio traseiro A cena tá uma bosta por causa de vocês Me diga uma coisa Por quem lutamos, caras? É guerra cega Onde os iguais se confrontam Isso está cada vez mais moça Só música ruim Posse de força O maluco que ninguém mais gosta Isso só é o metalheiro da roça A cena que é carambola Esquipira alta E já o solte de frente olhando Meus ouvintes vão me dar as mesas Me daram sempre Eu nasci assim Eu cresci assim E quero morrer assim Passei a acreditar Mas não nasce de onde vim Até morrer Eu sou Caipira Costa Quente Muita terra Eu comi Pra chegar Até aqui Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caipira Costa Quente do Stone and Bull. Banda de groove metal aí de São João da Boa Vista que veio pra reanimar a cena rock'n'roll na cidade de São João da Boa Vista. Bom, lembrando que a banda, ela foi indicada aqui pra gente por outra banda que foi o Screens of Hate. Que é a banda que teve o primeiro clipe que passou aqui no nosso programa, na primeira edição, foi do Screens of Hate chamado Corrupt. O Screens of Hate, ele tá fazendo um álbum, ele tá na divulgação de um álbum novo chamado Neo Organic, né? Os caras ainda não tem um clipe desse novo álbum, mas enquanto eles não tem, nada mais justo do que a gente trazer eles de volta aqui pro programa com um clipe diferente. Então dessa vez a gente vai ver o clipe de Fight do Screens of Hate. The consequence of their action will be reflected in your life. Fight, 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 Fight. Fight, 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 Fight. Fight, 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 Fight. Fight, 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 Fight The Forge Fiiiight Sempre defendendo meu povo Sempre provem de minha razão Respecidas em minha mão Mãe indigno os tempos Tentam me guardar Mas minha força Minha fé é forte Toda tudo 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 FIGHT, 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 FIGHT Bom, assistimos então Screens of Hate com o clipe de FIGHT Lembrando que o Screens of Hate foi uma das bandas principais do Carnahawk que teve aqui na cidade, o primeiro Bom, o Screens of Hate tem todas essas músicas, se você quiser ouvir mais do trabalho dos caras, disponível nos serviços de streaming como o Deezer e o Spotify Então tá lá, você pode acessar, pode conhecer melhor o som da banda, depois pode deixar sua opinião e com certeza os caras vão gostar disso Não esqueça o novo álbum Neo Organic Discord, o Ministério da Discord é uma banda formada em 2007, ela foi formada em busca, tocando covers e algumas músicas autorais Os covers geralmente eram do Black Sabbath e em 2013 ela lançou o primeiro álbum, chamado Ministério da Discord A banda é formada pelo Maurício Sabade e pelo Inácio Neme e tem como vocalista o Carlos Botelho A gente vai ver o clipe deles então, que pertence ao segundo álbum, chamado Abismo, lançado em 2015 e leva o nome do próprio álbum Então com vocês, Abismo da banda Ministério da Discord Então com vocês, Abismo da Guardia 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 Consumo infinito Consumo infinito Recursos a valer Já são dos que aspiram ao poder Abram os seus olhos E o sangue vai ferver Escolhe esse abismo em você Escolhe esse abismo em você E aí 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 Bom, no penúltimo bloco do nosso programa Nosso penúltimo clipe E a gente vai falar da banda Concha Que foi formada em 2013 Com o nome de White Concha É A banda passou por várias reformulações Por várias reformulações Troca de integrante Mudou de nome E lançou em 2016 O CD Camaleão Que foi produzido e gravado pelo baixista Bruno O álbum tem 11 faixas E esse nome Camaleão Ele tem o intuito aí De simbolizar aí A diferenciação A diversidade que eles tiveram Eles aprenderam com as pessoas que passaram Com as pessoas que ouvem a banda Com o ritmo dança Então eles fizeram toda essa mistura E acharam que o Camaleão Principalmente pela mudança Da pele Da cor da pele Pela pigmentação Seria uma boa analogia aí Ao que eles queriam passar Então a gente vai ver o clipe da banda Concha Com a música Augusta Diga quando vem que eu vou ser feliz Diga quando vem que eu vou ser feliz O que eu fiz Quando pulei Chorei Corri Sofri E caí do lado Posto Da seca O que me afeta Me conduz E a lesão É quase a mesma Me avisa se você vier Que eu ponho a janta na mesa Hoje eu vou sair para me divertir Solta o play e começa Se é na rua Vou descalço Tô em casa Mão pro alto Hoje eu vou até a esquina da Augusta Diga quando vem que eu vou ser feliz Quando souber vida me diz O que eu fiz quando pulei Chorei Corri Sofri E caí do lado oposto Da seca O que me afeta Me conduz E a lesão É quase a mesma Me avisa se você vier Que eu ponho a janta na mesa Hoje eu vou sair para me divertir Solta o play e começa A sé na rua Vou descalço Vou em casa Mão pro alto Hoje eu vou até a esquina da Augusta Mão pro alto Mão pro alto Mão pro alto Eles trouxeram Dessa união improvável Você pode pensar que não Mas o destaque mesmo Fica por conta do cavaco Que é o cavaco bomba Como eles falam Que faz distorção Tem scratch É um negócio bem bacana As letras abordam temas Bem polêmicos Os caras tem um som pesado E um som muito bacana A gente vai ver então Esse clipe deles Tiro e queda Machete bomba Machete bomba A gangue do cavaco profano 2016 Diretamente de Nossa Senhora da Luz E aí de Curitiba O microfone senta o dedo em mais um Derruba mais um E na pressão Vamo invadindo o lugar Momento de tensão e atividade O som que vem doído Ruído de egoísmo da cidade Só mano insano Muito bem intencionado Com muita ideia Pra continuar calado O maloqueiro sim Imagina o sem fim de semana Barulhando a ideia humana Confrontando o mainstream Consciência engatilhada É um perigo Junta tudo seus piorkas Eu quero o bem Vem passar comigo O microfone senta o dedo E sai da reta Sempre louco demais Pra vim da alma de profeta Levantando a ideia Até soltir pra não explodir A lística precisa Tira o firro certo Pra te confundir Aterrorizando pelo verso O som toma rock Bem intencionado Solto no universo Aprecia a dor do silêncio Interior de cada livro Que se exila Nasce um serial Fila de verdade Sem malote Sem maleta e sobriedade Não quer dizer saber Viver careta Mas se liga que não sou exemplo Só mais um Clic-clac 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 Pum Hey Tiringuena Tiringuena Pum Hey Tiringuena 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou nessa. Falou.